Vamos estar piadando, é bonito Tá louco, vocês pensam que é fácil a lida de prestação de fumo? É isso, né, que é isso? É todo dia aquela máquina de velhinho das quais tem fonte, fonte, não tem quem quer Comecei a plantar fumo porque a coisa tava feia Antes eu plantava dois trigo, soja e aveia Mas tratava tudo isso e o louco era pequeno E agora com roupa, só na base do velheiro E é fute, 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 é velheiro nos canteiros E é fute, 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 é velheiro o ano inteiro E é fute, 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 esse jeito não vai dar É tanto passar velheiro, conseguir entossicar E é fute, 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 é velheiro nos canteiros E é fute, 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 é velheiro o ano inteiro E é fute, 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 esse jeito não vai dar E é tanto passar velheiro, conseguir entossicar Resolvi trocar de firma, mas eu vi que é tudo igual Eu saí da Sousa Cruz e prontei balde e versal Mas só que no fim do ano, vi que o lucro foi legal Eu ganhei um bonezinho, o calendário e o jornal E é fute, 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 é velheiro nos canteiros E é fute, 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 é velheiro o ano inteiro E é fute, 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 esse jeito não vai dar É tanto passar velheiro, conseguir entossicar E é fute, 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 é velheiro o ano inteiro E é fute, 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 é velheiro o ano inteiro E é fute, 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 esse jeito não vai dar E é tanto passar velheiro, conseguir entossicar E é fute, 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 fute E é fute, 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 Que é veneno constante Que é veneno constante É veneno o ano inteiro Que é veneno, esse zeno não vai dar Que tanto passa a veneno Consegui retossicar Parado em plantar fundo Já tô tudo envenenado A mulher quer me trocar Por um velho aposentado Sou bonita, ele é feio Parei tudo e desdentado Só que eu tenho uma cariola, ele é o carro importado E é fute, 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 é veneno nos canteiros E é fute, 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 é veneno o ano inteiro E é fute, 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 nesse exemplo não vai dar E tanto passar veneno, pros de mim retocinar E é fute, 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 é veneno nos canteiros E é fute, 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 é veneno o ano inteiro E é fute, 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 esse exemplo não vai dar E tanto passar veneno, pros de mim retocinar E é fute, 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 se sentou não vai dar